Levanta as suas mãos e diga, eis-me aqui Jesus, pode me encher Jesus, pode transbordar sobre nós a tua glória Oh Pai, encha-nos do teu Espírito nesse dia, queremos mais de ti Jesus A alegria do Senhor já toma o nosso coração Jesus, tu és santo, santo, santo Tu és santo, santo, santo e é adorado no meio de nós Vai entregando toda a glória pra Ele Vai entregando todo o louvor àquele que é digno Vai entregando toda a glória àquele que é merecedor de toda a honra, de todo o louvor Te adoramos Jesus, te bendizemos A ti toda a glória A ti todo o louvor para todos sempre Vai louvando a Jesus a Ele de todo o coração Vai declarando todo o louvor àquele que é poderoso pra fazer Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos E Ele é poderoso pra isso Levante a sua voz E de todo o coração, você vai declarar essa canção pra Ele Te exaltamos Jesus Por que dele, por ele, para ele, para ele, são todas as coisas Por que dele, por ele, para ele, são todas as coisas A ilha glória A ilha glória A ilha glória A ilha glória Você pode declarar mais uma vez pra ele A ilha glória A ilha glória A ilha glória A ilha glória Pra sempre amém Diga pra ele com profundas riquezas Diga Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Seis Seus juízos Seus juízos E os teus caminhos Jesus, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Mão insondáveis, quão insondáveis, teus juízos, os teus caminhos a Ele agora. Glória, a Ilha, glória, a Ilha, glória, pra sempre, toda glória, toda glória, a Ilha, glória, a Ilha, glória, a Ilha, glória, a Ilha, glória, Você pode levantar a sua voz e declarar Declara isso, declara isso A Ele é a glória, diga, diga, diga A Ele é a glória, a Ele é a glória A Ele é a glória, a Ele é a glória Pra sempre, amém Mais uma vez, levante a sua voz como igreja de Cristo Vamos declarar juntos, diga A Ele é a glória, a Ele é a glória A Ele é a glória Pra sempre, amém Vamos aplaudir aquele que vive e é todo poderoso Obrigado Jesus Oh glória